Bom, vamos aprender como transformar um vídeo em MP3. Muitas vezes baixamos vídeo do YouTube e queremos somente o MP3, somente o áudio em MP3. Então, a gente vai fazer aqui com o Vegas, a gente vai abrir o Vegas, eu uso o Vegas 7 e vamos procurar o nosso vídeo. Eu baixei um vídeo no YouTube, você vai achar uma pasta para baixar, eu baixei para meus vídeos, eu baixei este vídeo aqui e você vai abrir no Vegas o vídeo. O vídeo baixou, você está aqui no Vegas, eu vou... Então, estou seguro que é a música que eu quero transformar em MP3. O vídeo, eu quero somente o áudio. Eu venho em File, Render As. Aqui, nós temos duas configurações. Bom, primeiro eu vou achar o lugar que eu quero salvar. Então, eu vou salvar no meu desktop. Vou colocar... você faz uma pasta. Aqui eu vou colocar Joana. Joana, o nome da pasta. Então, eu vou guardar aqui dentro desta pasta. Aqui tem duas configurações. Salvar como tipo. Eu venho aqui e marco MP3 áudio, MP3. E aqui já está o template. Está aqui 128kbps, CD, Quality Audio. Aqui tem várias, mas eu vou escolher estes. 128kbps, CD, Qualidade de áudio, Qualidade de CD. Aqui eu vou colocar o nome da música. Que come a papa. Que é o nome desta música. E somente salvar. Ele salva bastante rápido, você percebeu. Terminando aqui o 100% eu vou em Close. E fecho o Vegas. E vou aqui, como eu salvei aqui na minha área de trabalho. Joana, vou fazer uma pasta. Está aqui a música. E eu vou... Pode perceber que a gente tem um sinalzinho do MP3 aqui. Até a próxima.